E aí E aí Ficamos na casa dela Comi Mano, três contas e de volta Barato, mano E tipo, comprei duas semanas antes Nossa, comprei em cima demais Em cima da hora Mas você fez um rolê lá? Que que você ficou quanto tempo lá? Cara, uns 20 dias Caralho Foi, não, foi muito tempo Voltou falando inglês Tinha nada pra fazer na época, né, mano? Tinha nada pra fazer naquela época Tava saindo do ensino médio, pô Nossa, mano Aí, cara É... Cara, essa viagem Putz, tem tanta história doida, mano Fala aí, caralho 20 dias em Londres, com 18 anos Cara, eu vou contar pra vocês Uma história que aconteceu nessa viagem Que foi muito doida O quê? Foi minha primeira viagem pra fora, né, cara? Era eu e mais dois amigos meus Tudo moleque, mano Tipo, sabe? Molecão de tudo, velho Sem noção de porra nenhuma Nunca tinha ido pra fora do Brasil e tal Mano, foda Aí, chegamos Fazia conexão em Paris Pra chegar em Londres, né? Aí, e lá em Paris tem dois aeroportos, né? Que é o Orly e o Charles de Gaulle Não sei se é assim que fala o Charles de Gaulle Mas tem dois Tem dois e é tipo Como se fosse Congonhas... Guarulhos Guarulhos De distância Tipo, dava uma meia hora de distância Tá Aí, a gente chegava em um E a conexão que saía pra Londres Era do outro Então tinha o traslado de carro Terrestre ali De um aeroporto pro outro Aí, beleza Chegamos Pagamos 100 euros num táxi, mano Nossa senhora Tipo, eu não sei até hoje se o cara enganou Se o preço era aquele mesmo Porque não tem lógica Eu já cheguei e falei Porra, mano 100 euros hoje é... E a gente vai pra fora do Brasil Fica convertendo, né? Mas tem que? Não tem que Senão você não faz nada, mano É Senão você só passa raiva, mano Eu sou a favor, mano Se não você tá gastando... Você vai falar assim Não, mas você tá gastando em euro Mas eu comprei em real, filho Eu comprei em real Cara, mas é inevitável Você acaba... Aí, beleza Primeira coisa já foi aí 400 contas Falei, beleza Não tem outra opção, né, mano Aí chegamos lá Descobrimos que tinha um ônibus Que levava de graça Pô Então ele te fodeu Já chegou gastando dinheiro já Beleza Porque ele podia falar assim Irmão, pra você ir daqui lá É o ônibus lá Só vai É, irmão Agora se você quer num confortinho Beleza, mas... Cara Aí chegamos lá Muito atrasado, cara Porque tinha muito trânsito no caminho Foi quase uma hora Foi mais de uma hora, eu acho Esse trajeto Carai Que era pra ser em meia hora Era um voo já em cima do outro, cara Chegamos Aí corre mala Ela faz check-in Chegou pra fazer... Na verdade, chegamos pra fazer o check-in A... 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 a francesa lá Flight closed Flight closed Aí eu falei pro amigo meu E aí, mano? Que ele falava inglês? Mano... Tá fechado, velho Já fechou o voo Falei, não é possível, mano Qual que é o próximo voo? Só amanhã E nós já tinha gastado todos os euros No táxi, mano Porque lá em Londres Pra onde a gente ia é libra Não é euro, entendeu? Tava falando assim Não, vamos levar pouco euro aí Que é pra... Só comer ali no aeroporto Se precisar, né? Uma emergência Uma coxinha Já tinha gastado tudo, mano Entendeu? 100 euros, mano Aí já saímos cabisbaixo Três moleques, mano Saímos cabisbaixo Fomos andando, mano Aí já tinha... Tipo assim, pra você ver o tempo Que foi depois dela falar Que tava fechado o voo Fomos andando lá Andando mais ou menos Uns 10 minutos Chegamos no guichezinho Da companhia aérea Lá pra comprar o voo Pro outro dia, né? Nós já tava falando assim Não, vamos ter que dormir Aqui no aeroporto, né? Amanhã não é vaza Dá um jeito Liga pra mãe Pede um dinheiro Caralho Chegamos lá Tamo na fila Trocando ideia em português Aí quando chegou Nossa vez de ser atendido No guichezinho O cara Falou com nós em português, mano Saca? Falei, cara Você é brasileiro? Ele, não, não Sou francês Eu só falo português mesmo Oxi, por que caralho? Aí a gente explicou pra ele A situação Falou, cara Chegamos atrasadão É... A moça lá não deixou a gente passar, cara A gente tem que ir Tinha que ir pra lá, cara Nesse voo Senão não tem dinheiro Pra dormir aqui Vai ter que dormir aqui Mano, foi cena de filme Ele passou a mão num gelequinho Que tava em cima da cadeira assim Vem comigo Mano, que caralho Mano, ele já saiu pegando Aí nós Ele já saiu correndo Já começou a passar uns rádios E falou Mano, eu só sei que o cara Mandou para Tipo assim Nossa, um anjo Ele botou nós dentro do avião, mano Caralho Botou nós dentro do avião E ainda perdeu o maior tempo Lá na hora de De passar no raio-x Porque eu tava levando arroz Farofa Pra mãe dele Desse amigo meu Sabe, mano? Ah, já que você vai vir Traz coisas do Brasil É, caralho Mano, os caras revirou Meia mala inteira Nossa mala tudo Porque tinha farofa Em todas as malas Mano, os caras revirou tudo Tipo assim Da hora que ela falou Que não dava Pra hora que nós entrou Foi mais ou menos Uma meia hora, quarenta minutos Nossa Você vê a maior vontade Daquela sem vergonha Caralho, que filha da mãe, mano Enquanto a gente passou Do lado dela, mano É eu mandar um beijo Fazer Eu devia ter mandado Um tchauzinho Mas eu fiquei olhando assim Tipo assim Toma, otária Chupa Fuck you, my friend Nossa, francês é muito difícil Só que, mano Esse cara aí Ele falar português Foi muita cagada Demais, mano Eu vou te falar Outra cagada Fala Na época Eu fazia uns showzinhos Assim, sabe? Era muito antigamente Eu não tinha nem gravado DVD ainda Mas cantava em bar e tal Fazia umas boatezinhas Com trem pequeno mesmo Aí eu tinha um show, cara Marcado Não tinha como desmarcar Tive que voltar mais cedo Que meus amigos Tive que vir sozinho Cara, eu não achei um cara Um francês também Um polonês, sei lá Um cara com a camisa Do Brasil, mano Do meu lado no voo Tava indo pro Brasil Pro carnaval, mano Falei, colei com ele Rachei até táxi com ele, mano Ele tava indo pro mesmo lugar Que eu Mesmo os voos Ele falava português? Saiu do mesmo lugar Falava português Pô, você estourou Mano, um velhão, mano Um velhão Com a camisa do Brasil Falei, cara Esse cara é brasileiro Fui trocar ideia com ele Falei, não, eu sou brasileiro Aquele portuguezinho Bem esfajuto Mas falava Dava pra entender Porra, e essa foi sua Primeira viagem pra fora? Foi Você já foi muito Cagada demais Mano, eu fui pra Europa Duas vezes já A trabalho? Duas vezes Não, foi rolê mesmo Mano A segunda vez foi Acompanhando a Marília Na turnê dela Numa turnê que ela fez, né? Então ela tava trabalhando Eu tava de rolê Aí, melhor ainda É bom, né? Mano, mas você falou Que tipo, no começo De 18 você já tava cantando Mas como que foi o seu começo? Você só escrevia? Ou você já cantava? Como que era? Cara, o começo O começo de tudo mesmo De começar a gostar de música E ter gosto por isso Eu sempre gostei de escrever Na verdade E sempre também gostei De instrumento Eu gostava de escrever Poesia, poema, texto Essas coisas E aí Comecei a aprender A tocar violão E juntei as duas coisas, cara Comecei a compor Isso